Meu nome é Valério, sou diretor comercial da empresa H2A Grossais. O grande desafio que a H2A Grossais enfrentava antes de conhecer a DNA de vendas sempre foi a estruturação da nossa área comercial. Até então não conhecia muito os processos realmente de venda mais a fundo. Essa parte de gestão realmente de pessoas, gestão desses processos eram um pouco falhos dentro da nossa empresa. Vamos dizer assim, nos bastidores a gente entendia isso, sabia que isso ia acontecer, mas a gente não estava com os processos bem definidos e bem estruturados. A DNA chegou na H2A Grossais através das redes sociais. Sempre assistia alguns vídeos dela no YouTube, algumas coisas, sempre seguindo pelas redes sociais. E através disso, então, que a gente resolveu entrar em contato e falar, não, acho que é aqui o caminho, a DNA passa para a gente uma segurança, uma imagem daquilo que realmente a gente está precisando, que era uma falha nos nossos processos. A expectativa da implantação do projeto, quando a gente entrou em contato com a DNA, era realmente estruturar o nosso lado comercial, criar os nossos funis, os nossos processos. Não tinha muito definido o que realmente a gente queria com a nossa equipe comercial. Então acabou que a DNA trouxe essa clareza para nós na gestão dessas informações. Os resultados obtidos durante e após a consultoria, eu poderia dizer abertamente para você que, em números, a gente tinha uma meta pré-estabelecida de 50% de crescimento naquele ano. Então, com tudo isso aí que foi implantado, a gente saiu desses 50% que a gente tinha de meta, a gente bateu eles e conseguiu dobrar. O ganho, acho que o principal ganho que eu poderia citar, sem dúvida nenhuma, acho que a palavra mais correta aí seria organização. Realmente essa era a nossa deficiência e é isso que a gente conseguiu alavancar. A visão de futuro nossa, aonde que a gente quer chegar, como que a gente quer chegar e o que fazer para chegar. Sem dúvida nenhuma, hoje a indicação da DNA já está sendo feita. Por onde a gente passa e vale a pena, a gente tem que estar sempre buscando esse crescimento. E crescer sozinho é muito difícil, é difícil a gente crescer sozinho. E a gente precisa de pessoas boas do nosso lado. Nos ajudou muito e a gente é muito grato e com certeza vai vir muitas outras coisas aí pela frente junto com a DNA.